ORIGEM DO NOME SONI A SONI foi criada com a combinação de SONUS, que é do original latim para SONIC e esse som aqui que eles deixaram, eles cortaram o C ali e deixaram SONI, que denota um tamanho pequeno ou um jovem alegre, feliz, um jovem que curte a vida e foi escolhido pela pronúncia aqui, que é igual em todas as línguas, porque já vem do latim e por isso eles escolheram SONI. A história da SONI, ela faz de tudo, ela faz desde uma fita cassete até câmera fotográfica, câmera de vídeo, televisões, videogames e ela ficou bastante famosa porque ela lançou produtos assim, ela não inovou nenhum produto, mas ela inovou no uso desses produtos, da fita cassete, ela inventou a coisa que eu conheço, a primeira coisa que eles inventaram, que foi uma coisa popular e que foi bastante interessante, foi o Walkman, que eles colocaram um toca-fita para levar na cintura e com fone de ouvido, que ninguém nunca tinha pensado nisso e eles foram os primeiros. E aqui tem várias coisas, videogame da mesma forma, foram eles que inovaram lançando esse Playstation 1, que já vem no 2, 3 e agora está no 4. E o 4 não é caro por causa de impostos, o 4 é caro por causa dela mesmo cobrar mais caro, porque se fosse o caso de ser imposto, o Xbox One deveria custar R$4.500 e não custa, ele custa R$2.200 e sendo que o Xbox custa R$100 a mais do que a Sony fora do Brasil, por isso não é imposto. Aqui tem uma parte da história dela que eu vou colocar todos esses links ali na descrição desse vídeo para a gente ver, depois para quem quiser se interessar mais, porque a gente não vai contar toda a história aqui porque é muito longa né, para quem quiser conhecer a fundo a história dela, depois é só consultar os links ali que dá para ver tudo. Aqui são os pontos chaves né, os lançamentos chaves que a Sony teve no mundo e foram produtos inovadores para a época né, que ou eles miniaturizavam ou criavam uma coisa nova né, por exemplo, nas câmeras de vídeo, nesse filme do George Lucas lá do Guerra nas Estrelas, eu acho que a primeira trilogia, não sei se todos os filmes foram assim, mas para essa primeira trilogia do Guerra nas Estrelas, o George Lucas pediu para a Sony fazer uma câmera especial, uma câmera de vídeo especial que tivesse a qualidade de um filme 70mm e desse para gravar tudo em digital né, eu não sei como foi feito isso, nem como é essa câmera né, mas a Sony fez essa câmera especial para o George Lucas filmar o Guerra nas Estrelas né, e por isso a Sony já tem esse know-how assim, em câmeras digitais né, e essa gravação de imagens digitais, ela já tem bastante tecnologia para isso. Esse Walkman também foi um marco na história né, os videogames também para nós aqui, fora robôs, um monte de coisa né, ela faz de tudo mesmo né, desde transistos, semicondutores aqui até a coisa mais complicada, ela faz de tudo mesmo. Aqui é uma parte da história das câmeras dela né, que começa desde o tempo dessa Mavica e em 81 né, que começou a aparecer essas câmeras digitais aqui da Sony né, que eram umas câmeras grandes, a imagem era de 1 megapixel né, e mesmo assim já até que era bom né, e assim vai evoluindo né, como todas as outras né, começam a evoluir e vão sendo esses tamanhos aqui ó. Aqui tem uma câmara de 99 da Sony, que você olhando essa câmara aqui, ela é exatamente igual uma mirrorless né, e não tem nenhuma diferença assim entre ser uma mirrorless ou não. A única diferença dela aqui é que ela não troca a lente né, mas o formato é idêntico né, essa aqui da mesma forma né, que foram essa série DSC aqui, e assim vem formando essas câmeras aqui, cada vez diminuindo mais, cada vez aumentando mais a resolução das câmeras e tudo. E aqui mostra que na área da fotografia a Sony entrou para a área da DSLR e nesse ano de 2006 aqui, que foi o ano que ela comprou a Minolta Cônica, que é a Cônica Minolta, que já eram duas empresas lendárias na fotografia, e no final elas passaram por dificuldades, se uniram, continuou as dificuldades, a Sony como, sei lá, queria entrar no mercado das DSLRs, acabou comprando todas essas outras duas empresas aqui, e ainda compra a lente da Causais também para equipar esse equipamento novo que ela batizou de série Alpha né, que são as câmeras DSLR da Sony. E também tem todos os modelos e tudo né, aqui tem a história da Cônica, e aqui mostra que a história da Cônica já começa em 1873 né, com o dono dessa empresa aqui, que é o Okasaburo Sujiura, ele começou vendendo material fotográfico na farmácia dele ali, ou da família dele, e foi entrando nesse mundo da fotografia né, e começou a criar câmeras também né, e como, eu não sei porque né, mas no Japão tem uma fabricação de lentes já bastante antigas né, e eles tem essa parte da siderurgia, vitrificação né, fazer porcelana, essas coisas, então eles já tinham bastante tecnologia para isso né, já milenares né, e foram fazendo câmeras aqui ó, saiu, não sei se foi a primeira aqui ó, mas saiu essa Cônica 1 aqui em 1948 né, e desde esse tempo né, tem essas câmeras aqui né, que sempre foi assim né, nesse tipo aqui, e normalmente eles, as primeiras são copiadas da Laica né, aqui, deixa eu ver se isso é Cônica também, nem sei o que que é, e algumas câmeras assim, normalmente nessa época aqui, aqui tem uma Cônica antiga que é muito parecida com a Laica também, e câmeras compactas, câmeras com essas SLR né, que nesse tipo de câmara para Laica, a gente consegue ver que todas são parecidas né, dessas épocas aí, de todas as marcas né, Nikon, Canon, Cônica, Minolta, e todas as outras né, e de SLR também, todas copiaram esse desenho aqui, que a primeira que lançou esse desenho foi essa Pentax né, e depois foi mudado pela Nikon né, e aí todo mundo seguiu esse desenho mais da Nikon aqui né, e isso veio até os anos 80 né, aqui nós temos a história da Minolta, que também é outra empresa antiga e outra empresa lendária também na fotografia né, e aqui começa né, começa em 1928 a história dela, e tem alguma associação com a Alemanha aqui né, e deixa eu ver qual foi a primeira câmara aqui, fizeram a primeira câmara a Neficarete aqui, Neficarete é a primeira câmara da Minolta, e depois começam as câmeras como todas as outras né, Minolta Flex e coisas assim, que são esses tipos de câmara aqui né, essa aqui dessas TLR né, aqui as parecidas com a Leica né, que todas elas seguiram essa linha, para DSLR também todas seguiram esse desenho né, esse tipo de câmara preta ou prateada, e todas tinham esse tipo de câmara, todas eram parecidas, a diferença estava na resistência da câmera né, para esse uso constante né, a ótica da lente né, e essa fabricação desse fotômetro e coisas assim né, e todas essas câmaras aí, Minolta, Konica, Nikon, Canon, todas eram parecidas, Ricoh, tinha um monte de marcas também né, juntando essas duas né, porque a Konica, a Konica fazia várias coisas né, ela fazia filme, filtros, câmaras e várias coisas assim né, Minolta da mesma forma né, fazia câmaras e lentes e coisas assim também, as duas passaram por dificuldades né, depois da década de 80 ali, começando lá os anos 90, e acabou que a Sony comprou essas duas fábricas aí, que já estavam unidas né, de alguma forma, acabou comprando as duas para fazer uma linha de DSLR delas mesmo né, para a marca Sony, e é daí que vem a Sony, a Sony é a Konica Minolta e usa as lentes da Causais também né, que a Causais faz para esse tipo de câmara aqui, com esse encaixe dela, como a Sony também tem bastante experiência em tecnologia de imagem né, por causa das câmaras de vídeo e coisas assim, então eles investem bastante também nesse tipo de captação de imagem digital, full frame, câmaras com qualidade boa, resistente a água, poeira, eu não sei o quanto é a resistente na Sony né, mas provavelmente tem uma certa resistência, porque todas hoje em dia tem que ter essa resistência a água e poeira né, porque isso é bastante importante mesmo né, e é daí que vem essas câmaras, e eles tem uma linha assim, completa ali, porque tem desde a compacta até a DSLR, só não tem tanta lente assim, como as outras fabricantes né, assim, que como elas só fazem isso, elas tem bem mais lentes do que a Sony né, e ela não pode investir tanto assim, fabricar uma lente para vender pouca também né, e a Sony é a terceira no mercado mundial de câmaras DSLR, atrás da Canon e da Nikon né, e é uma concorrente de peso, e aí o que vai acontecer ninguém sabe né, inovadora ela não é né, ela acompanha o mercado assim, as câmaras diminuem, viram essas mirrorless, aparece com o botão iluminado, mas isso não muda nada né, isso não quer dizer que seja uma inovação, isso é simplesmente um adorno assim, talvez né, ou um pouco de auxílio num lugar muito escuro, mas isso é bastante fácil de se passar por cima disso assim, e resolver sem precisar ter uma luz dentro da câmara né, então a gente tem que esperar qual vai ser a próxima inovação da câmara fotográfica DSLR, principalmente, que é a quem mais tá sofrendo né, porque as câmaras, essas câmaras compactas e telefones celulares com câmaras embutidas, que foi quem tirou esse mercado das DSLRs, então o DSLR tá perdendo mercado a cada ano, e câmaras compactas e câmaras entre celulares estão ganhando mercado a cada ano, e a gente tem que esperar pra ver o que que vai acontecer aí com o mercado pra frente né, então é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, e não se esqueça de clicar no gostei, favoritar, compartilhar e comentar também, muito obrigado e até a próxima aula.